Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de formações de todas as manhãs. Você conhece os benefícios de comer batata doce todo dia? A batata doce é um dos tubérculos mais consumidos do Brasil. E não é à toa não, por ser rica em fibras, ela é considerada um alimento com médio índice glicêmico, ou seja, aumenta gradualmente a glicemia. Dessa forma, os carboidratos são digeridos mais lentamente, fornecendo energia ao organismo. Conheça agora os benefícios que ela oferece à sua saúde e inclua já esse alimento no seu cardápio. Protege contra doenças. Rica em vitamina B6, ela diminui os níveis de homocisteína no sangue, uma substância fator de risco para o coração. Garante resistência. A colaranja não é à toa, ela é rica em vitamina C, por isso protege o sistema imunológico. Deixa os ossos mais fortes. Em 100 gramas de batata doce, você encontra 33 miligramas de cálcio. Além disso, o alimento contém boas doses de vitamina D, um nutriente que participa da manutenção dos músculos e da saúde dos ossos e do coração. Dá energia. Seu consumo é recomendado, principalmente no pré-treino. Fonte de ámido resistente, um tipo de carboidrato de médio índice glicêmico. A batata doce libera energia aos poucos no organismo, garantindo combustível do começo ao fim do exercício. Diminui estresse. Por ser uma boa fonte de magnésio, a batata doce pode ajudar a relaxar e, consequentemente, diminuir aquele estresse que tanto incomoda. Protege os rins. Esse tubérculo contém potássio, substância responsável por controlar a pressão arterial. Reduzir o inchaço e controlar a atividade de seus rins. Emagrece. Ao contrário dos carboidratos refinados, como pão branco, massas, doces e outras guloseimas, a batata doce fornece energia de modo equilibrado. Combate o envelhecimento. A espécie com polpa cor laranja ainda tem beta-caroteno e a variedade roxa, antocionina e vitamina C e E. Previne contra o câncer. O tubérculo também contém antocionina disponível na variedade roxa, substância anti-inflamatória que ajuda a prevenir o câncer. Recomenda-se o consumo desse tubérculo cozido ou assado em forma de purês, sopas, picadinhos. E o melhor horário para ser consumido é durante o dia todo. Ou seja, não existe um horário específico. Mas a dica de hoje é, experimente consumir à noite e perceba pela manhã o aumento de energia. E se você gostou, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, assim você estará ajudando mais pessoas. Deixe um joinha nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações.